Música Esta cantiga que eu canto O meu guajar vem sendo Consola a mágoa Sentindo o perfeito Deste gaú Desde que deixei meu par Partindo por outra Querência, saudade Com frequência Maltrata meu coração Sinto saudade De um parco, de tudo Que lá deixei E das noites que eu passei No cantão De Gapã Quero rever minha Prenda que lá no pago Deixei Prometi voltar ligeiro E até hoje não voltei A cada dia que passo Ao vento a minha saudade Por isso eu tenho vontade De voltar pra o meu rincão Quero cruzar as cruxilhas Dos campos que eu canteriava E essa paixão repontava No meu cavalo Quero rever minha prenda Que lá no pago Que lá no pago deixei O meu apeiro trançado Meus trastes de estimação Eu deixei abandonado Lá no canto do galpão Lá no canto do galpão Me debandei pra cidade Para viver outra vida Mas a saudade atrevida Não se despega de mim Por isso de vez em quando Me obrigo a tomar um trago Quero voltar pro meu pago Presta saudade ter fim Vamos ouvir Eu sou do sul E Elton Saldanha Com João Luiz Correia E o grupo Camperismo Eu sou do sul Vem! É só olhar pra ver que eu sou do sul A minha terra tem um céu azul É só olhar e ver Eu sou do sul É só olhar pra ver que eu sou do sul A minha terra tem um céu azul É só olhar e ver Nasci entre a poesia e o arado A gente vida com grado e cuida da plantação A minha gente que veio da guerra Cuida dessa terra como quem cuida do coração Eu sou do sul É só olhar pra ver que eu sou do sul A minha terra tem um céu azul É só olhar e ver Eu sou do sul É só olhar pra ver que eu sou do sul A minha terra tem um céu azul É maravilha É só olhar e ver Você que não conhece meu estado Tá convidado a ser feliz Nesse lugar A serra lhe dá o rio O litoral lhe dá o carinho Tudo vai bater no amor do sol Lá na capital É maravilha Eu sou do sul É só olhar pra ver que eu sou do sul A minha terra tem um céu azul É só olhar e ver Eu sou do sul É só olhar pra ver que eu sou do sul A minha terra tem um céu azul É só olhar e ver Na fronteira você, irmãos, é prenda, cavalo e canha E na campanha é bom demais E um santo missioneiro Me acompanha e companheiro Se puderem lavar a alma do rio Agora sim, é só você Eu sou do sul É só olhar pra ver que eu sou do sul A minha terra tem um céu azul É só olhar e ver É só olhar e ver Eu sou do sul É só olhar pra ver que eu sou do sul A minha terra tem um céu azul Juntou Juntou É só olhar e ver Juntou 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 Pé no chão, tem o apoio cultural do Ofertão, um supermercado a serviço da comunidade. São cinco casas, três em Novo Hamburgo e duas em Estância Védia. Visite, o senhor vai se impressionar com o cabedal de mercadorias de primeira qualidade. Móveis Murungava, apoiam com os móveis que aqui estão. O mate é da Casa Gaúcha, ali na Magalhães Calvé, no centro de Novo Hamburgo, naquela galeriazinha. É só falar com o Waldir ali ou com o filho dele, que vai ser bem recebido. É uma loja de família e que trabalha com produtos gaúchos de primeira. Essa jaqueta de couro que eu estou usando, é só ligar aí para esse telefone que está no vídeo, para o Eduardo, que ele imediatamente vai atender. Vamos apresentar agora com o Delcio Tavares, Canção do Pescador. É da minha autoria e do próprio Delcio. Pescador prepara o barco, já é tempo de pescar, uma vela vai no mastro, E a outra vela vai no altar. A mão da vela descer, segura um facho de luz, a outra dá o que recebo, fazendo o sinal da cruz. As boias no torvelinho se agitam por sobre as águas, Relembrando o teu caminho na via sacra das mágoas. Cada peixe representa pão e vinho em tua mesa, Corpo, sangue e água venta do irmão, pai da pobreza. Herói dos dias sombrios, Nas noites de calmaria, Teu destino é um desafio, Conto de João e Maria, Tu assina, Tu assina pescador, Tu assina pescador, De cavalgar as marés, De cavalgar as marés, Faz o céu teu protetor, Faz o céu teu protetor, Se refletir aos teus pés. Neste universo dos peixes, Pescador, onde andarás? Peço a Deus que não te deixe, sem as bênçãos de emanjar. A mão da vela descer, segura um facho de luz, A outra dá o que recebo, fazendo o sinal da cruz, A mão da vela descer, segura um facho de luz, A outra dá o que recebo, fazendo o sinal da cruz, A mão da vela descer, segura um facho de luz, A outra dá o que recebo, fazendo o sinal da cruz, A mão da vela descer, segura um facho de luz, Muito legal! Amém. 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 Vamos para mais um intervalo e já voltamos.